Valeu Bahia atacando, balançou pra botar pra Magra, meteu pra Ciro, na cara do gol bateu, Bruco! 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 Gol! 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 E jogada de videogame! Triangulação perfeita, a bola ficou na frente com o matador Ciro Pernambuqueno! Ele com o pé direito, totózinho na bola, botou a bola pra lamber a rede do goleirão Rodrigo da equipe do Camassari! Ciro, figurinha carimbada de número 11, Caveira! Caveira! Troca de elite ou seguro de ruerão! Ciro, pega um, pega geral, também vai pegar você! Troca de elite ou seguro de ruerão! Pega um, pega geral e também vai pegar você! Ciro, atacante do Bahia, fez alegria da galera do São Caetano, galera do Castelo Branco, da Pituba e da Maralina! Ele fez alegria de uma nação da nação, ele fez alegria de uma nação da nação, tricolou! Nesta foto também tem que contar com a participação do garotinho Lenine, Lenine, camisa de número 14, que deixou o Magno com a oportunidade de poder fazer a evolução da jogada! Tabelou muito bem com o Ciro, o Ciro no meio da marcação, muito as pernas em cima dele, mas ele conseguiu chegar ainda, se desvestirar da marcação do jogador José Wilson, número 14! Fez, portanto, o chute com a perninha direita, como você bem falou, procurando o canto esquerdo do goleiro Rodrigo, estabelecendo, portanto, o segundo do Bahia no jogo! E a coreografia da turma tricolor no estádio, Armando Oliveira aqui em Camaçari, agora tá lá! O Bahia tem dois, o Camaçari, não tem nada! Em nome de Caixá, 51, torcendo a paz, 51, boa ideia, puxa a outra! E tal, né, Topic, só na Young Motors, na estrada do Coco, do Andrade! No Giro dos Ponteiros, o meu cronômetro marcava, galera! Pra lado, rato lado, carimbado! Aos 5 minutos, 5 minutos do seguro tempo, o gol 2 da equipe do Bahia, o gol de Ciro! Eliseu Goboi, para a alegria do meu amigo! Do meu amigo Raul e Rafinha, os meus amigos do condomínio Bosque Imperial! Torcedores do Bahia, o Bahia amplia o placar 2, Bahia 0, Camaçari, agora é, Eliseu! O Bahia...